Toda turma O samba batucou, romper da aurora Eu sei o que é tentar Encantar a todos com o meu samba Quando de repente o samba endoidou O povo invade toda batucada Eu sei o que é contestar A palavra de um sambista Cantei, sambei Cantei, fodei Cansei De dar Amor A quem nunca apresou o meu bandeiro Toda turma estava numa boa O samba batucou, romper da aurora Eu sei o que é tentar Encantar a todos com o meu samba E quando de repente o samba endoidou O povo invade toda batucada Eu sei o que é contestar A palavra de um sambista Cantei, sambei Cantei, sambei A quem nunca apresou ndo Cantei, sambei A quem nunca apresou o meu caminete A quem nunca apresou o meu samba A quem nunca apresou o meu samba Isso, eu não me cheguei Quando a não atumor o meu samba